As pessoas não entendem, elas vêm falar depois, ah, você tá afirmando coisas. Igual naquela vez que eu fiz uma resposta sobre a peste negra, né? Eu não estava afirmando coisas sobre a igreja, eu estava pegando a argumentação do Kogos e mostrando, olha que argumentação ruim. Certo? Então não adianta você dizer, ah, você está afirmando coisas sobre a igreja, você acha que sabe a verdadeira história da igreja. Cometa tortura, perseguição aos gatos, perseguição a pessoas que pegaram uma luneta e olharam para o céu e falaram o que eles viram. Que não precisa nem voltar ao passado, hoje em dia o Papa atual, o Papa Francisco, é progressista, é esquerdista, é desarmamentista, flerta com o comunismo, visitou ditadores comunistas. Deu presentinho para o ditador, recebeu o presentinho. Porque na Idade Média, se você questionasse a autoridade da igreja, você seria queimado vivo e você não tinha a possibilidade de questionar a autoridade da igreja e não seguir a autoridade da igreja, seguir uma autoridade alternativa. Porque você seria torturado pelos maravilhosos instrumentos de tortura da Inquisição. Então o que acontece, não é uma hipótese de que a igreja perseguia gatos. Ah, algumas pessoas têm a hipótese de que a igreja condenou os gatos como sendo satânicos e as pessoas matavam gatos. Não, isso não é uma hipótese. Primeiro, isso é história e segundo, isso foi uma bula papal. O Papa, que não estudou porra nenhuma, não estudou ciência nenhuma, não sabe nada como a realidade funciona, ele escreveu a bula papal dizendo que gatos eram associados ao satanismo. Isso aí era torturar mesmo, a igreja tinha equipamentos de tortura. Isso eu não estou inventando, isso é fato, você nega isso, então, sei lá, ou você olha os fatos ou vai se tratar, né? Porque aí a igreja já está negando a realidade, né? Então, ó, o Papa decretou uma bula papal de que os gatos eram satânicos. A igreja ali determinava o que que era, aceitava o que que não era, o que que era certo, o que que era errado, quem tinha que viver, quem tinha que morrer. E as pessoas matavam e torturavam os gatos, óbvio que elas matavam e torturavam os gatos com a cumplicidade da igreja. E as pessoas estão torturando e matando os gatos, não foi a igreja, ai, que igreja boazinha. Uma coisa a gente pode ter certeza, que a igreja é agressora, que a igreja agredia pessoas, que a igreja era criminosa. Isso a gente pode ter certeza. O Dica Peste surgiu 100 anos depois da bula papal. Claro, você passou 100 anos eliminando todos os gatos, sistematicamente. Ah, você está afirmando coisas.